Diretora Zonal de Prestação de Saúde, Odete, Vigas, que subacomunidade atocupera o Ministério do Saúde, também Timor-Leste, resistiu na caso da repositiva coronavírus. Fato em carantina no mesmo que o Ministério do Saúde prepara para dar uma que ia tibar, pedi-meite e auto, não ia odiar, além de nem os, ia fato em isolamento. Diretora explica a carantina no isolamento e a diferença. Tamba a carantina na Bahia, não é bem que se dá e os sintomas no isolamento, não é? E os sintomas que afetam o surto coronavírus. E o fato de usar a carantina. E o fato de usar a carantina, o fato de usar a carantina é obrigatório, então, se não se preparar ou se não for o aeroporto, facilita a utiliza o fato de usar. E o fato de usar a carantina, se não for o país afetado, o fato de usar a carantina, mas se não for o sintoma. Mas quando a carantina, a carantina é obrigatório com os sintomas, então, isso muda que a zona vai fazer o isolamento. Ministra da Saúde Interina, ela dos reis, o subacomunidade, será a Tuhabayan, e a Lorong Manas, e a Dader, Tukuhitu, no Tukuhia, Dader. O ministro, e o pedido, para o governo China, no Cuba, também, será seu apoio, e morro, e até em Pobadak, também, o subacomunidade, a Belepánico, o Situas Souni, mas, depois, se lima, o Sabão Bebe, Han-Hahan, o Izeni, no Descansa, o Diag. O subacomunidade, entre 7 e meia, o Comunidade, o Presidente Cruz Vermelha Timor-Leste, Madalena Hanza, apelo para a comunidade, a que coopera ao governo, unha coronavírus, nela beleidade, para o Comunidade Sira, para o Bele-Hak-Matek, e facilita para o governo para o serviço. Isso não é importante. Na nação, o coronavírus não é menos e começa menos na O.E.M.A. não é o país que vai ver, mas não é cooperado com o governo. Assim que coopera o governo, o sistema de isolamento não é de dia, a garantia não é de dia, não é de dia. A FEM observa o fato em isolamento em Centro de Saúde em Veracruz. Equipa do Ministério da Saúde acompanha o seu líder carismático, Cairá Lashnana Guzmão. Há direita, Mousfate, em Quarantina da parte de Saúde preparada e a Tiber, a FEM fila-se a Tiber. Equipa do Fere continua a espalhar o Porto Internacional de Colau Lobato ou direita em Morro que ante-septica desinfecta barredores ao Porto. Gasparinha de Sousa, Ferde Soares, G.M.N.